Quinto Festival da Truta, de 3 a 5 de junho de 2016. Promovido pelo município de Vila Nova de Paiva, na Praia Fluvial de Fráguas. Pesca, ações de repovoamento dos rios do concelho, espetáculos, show cooking, tasquinhas, produtos regionais, artesanato. Para o encerramento do festival, na tarde de domingo, atuação do grupo folclórico e etnográfico de Vila Cova Coelheira. E grande espetáculo de Quina Barreiros. O meu Zé da língua, o meu Zé da língua, o meu Zé é um língua rudo. O meu Zé da língua, o meu Zé da língua, o meu Zé da língua. Quinto Festival da Truta, de 3 a 5 de junho de 2016, na Praia Fluvial de Fráguas, em Vila Nova de Paiva. Conheça o programa completo em www.cm-vmpaiva.pt e no Facebook.